Oi pofoqueiros, é babado. Quem passou de ano foi o Té. E passou na cara da Camilinha, da Doninha e da Kathleen. Ele riu alto, viu, dançou e sapateou. Gente, quem lembra que as meninas ficavam falando que o Té demorava de entregar o boletim? E dessa vez ele pisou. E o Ítalo deu um castigo pras três, pra Doninha, pra Camilinha e da Kathleen. Elas vão voltar pro hotel, lá no centro de uma pessoa, e o Té vai ficar curtindo na casa com o Ítalo. E durante o lanchinho da tarde, o Té começou a alfinetar as três e contou vários babados. Dizem que a Camilinha está com um menino, um paquera, que o menino tá tentando conquistar a Camilinha. Passou até a mão no pescoço, que ela gostou, mas a Camilinha negou tudo. E tá um verdadeiro fusoê, porque o Té tá se achando, hein? E as meninas ficaram bastante tristes. Confira o vídeo e deixe seu lindo comentário e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Choque de choque. Está começando mais um vídeo. Bora, choveu o boletim, ó, e já vão entrando no carro de lá, quando chegarmos, tem uma conversa, viu? Não vai ficar aí em final e sem ter punição, não, viu, amores? Não, não é final, não é? Até fechou, até? Ela já tá aprovada, já em tudo. Entra! Aprovado? Fechou! Aprovado? Ele passou o dinheiro! Vai, vamos pra casa, vai, eu tenho que dar... Vamos no shopping, que eu vou roubar você muita! Vai, vamos, entra no carro, todo mundo lá no carro, lá, vai, vai, vai. Eu tô... Vai, vai, vai! Chocado. E aí, tudo bom? Chegando, tem uns rostos aqui sem brilho. Deixa eu dizer a vocês o que eu vou fazer, porque merece, né? Fica aqui todo mundo, os quatro. Horário de entrada no quarto hoje, sabe que horas vai ser? Oito da noite, sem celular. Com exceção, quem passou por média, pra você hoje eu vou fazer um churrasco incrível. Você vai poder pedir o que você quiser de comida, mac, açaí. Eu vou fazer uma mesa farta pra você. E pra vocês, eu vou fazer a janta, né, como sempre de costume. Mas não vão ter direito ao churrasco. Não vão ter direito às regalias que vai ter hoje. Hoje vai ser sua noite, meu amor, você vai brilhar, entendeu? Quem você quiser chamar, você chama. Vamos fazer uma bagunça ali atrás hoje, em plena segunda-feira. E vocês vão fazer o quê? Nem mesmo. Pra melhorar! Pode não, porque vocês vão estudar agora, quando terminar de comer. Já vão pro quarto. E quando for oito da noite, oito da noite eu vou colocar vocês pra dormir, mas eu vou fazer melhor. O seu apartamento não tá uma bagunça? Pronto! Tem quanto a gente vai aproveitar aqui, né? Vocês vão aproveitar lá. Vamos arrumar lá? É. Tudo geral. O ano todo. Só pedi isso? O ano todo, não foi? Não, mas ninguém tá falando dele, não. E vocês? Então, olha que legal. Ó. Pronto, mas eu só pedi isso, bem lembrado. Obrigado por lembrar. Eu só pedi isso o ano todo, que passassem de ano. Eu só fui entre inglês e espanhol. Chocada. Terminou lá. Voltou pra cá. Eu quero tudo que vocês não usarem. Tirar pra doar, que já vai me tirar com aquelas roupas lá, pra retirar tudo de uma lapada só. Organizar as coisas. O que usa, o que é roupa suja pra mandar pra lavanderia. Tudo. Deixar aquela área, aquele balcão, tudo impecável, igual vocês sabem fazer. Tá? E a gente? Brilhar, comer um sasquinho, comer um mac, comer um açaizinho. Eu quero vídeos, viu? Delas arrumando. Eu também. Comer um maczinho, um açaizinho. É uma exigência sua, você merece. Sim, não. Quero vídeo, não. Quero uma chamada de vídeo. Melhor. Pra ficar vendo ela só. Perfeito. A exigência sua. Deixa eu falar uma coisa. Escolha qual celular vai, porque só vai um celular. Daniele. Pronto, só vai o seu celular, pra ficar em chamada de vídeo, viu? Pronto. Aí, deixa eu falar um negócio. Ah. Olha o quanto vai o balado delas. Deixa eu ir abrindo. Sete na final. Elas conseguiram recuperar quatro. Estou falando, não vou estudar o que vocês estão falando, porque quem falou foi o coordenador. Elas ficaram em sete, só que elas conseguiram recuperar quatro. E ficou em três e vai fazer a recuperação. Se não passar, vai para a final. A gente fez dois pontos só na recuperação. Mas você ficou na final. Recuperação, não é final. São três e recuperação. E a gente tá lá de ponto. Então, ela fez dois pontos. Pronto, se eu tirar os dois pontos, aí você fica. Agora, bora entrando. Vou fazer um suquinho de acerola, pra gente comer aquele cuscuz que eu fiz de meu dia. Melhor do maracujá, né? Pra ela relaxar a cabecita mais feita. Entra, as três. Vamos logo fazer o zero e um do banho. Quer tomar banho primeiro ou por último? Último. Zero e um do banho, as três. Zero e um. Primeiro. Rifa. Sou a última. Eu. Sou a última, porque a gente não sabe. Das minhas, você escutou? Eu sou o quarto. Eu sou o que eu quiser ser. Sou menina, sou mulher, sou homem, sou tudo. Meus carregados. Compramos umas acerolazinhas aqui, olha. Mandei comprar um leitinho aqui, porque a feira vai ser feita aqui nós mesmo. Quando chega aqui, acaba com tudo. A geladeira tava cheia antes de eu viajar. Escrevi assim, é caro? Tudo. Aí vou mandar encher todinha de novo. Dar nome de tudo. Das comidas, das carnes, tudo ali em cima e embaixo. E agora eu vou fazer um suquinho de acerola. Isso aqui tem na cidade de vocês. Na terra de vocês tem, né? Deixa eu falar um negócio. Eu posso ser rico ou foi com ele, mas eu fui a única que acreditei nele. Eu disse pra quem ia passar. Ó, eu não tô escutando muito quem tá passando dia não. Ah, só a minha cara? Não, você quer ficar aí de realeza? Então tá. Vou dar só o seu espaço aqui. Pronto. Obrigado. Ah, que legal. Quando for pra escutar quem não passou, não. Por média, não. Deixa eu aqui focar no meu suco de acerola. Cozinha botada. A gente vai ter eu olhando pra cara deles comendo. E pesando na mente. Alô, menina. Elas não vieram ficar focadas dia 11. Essa hora de dezembro não, né? Que delícia, Elícia, Elícia. Bora pro café da tarde. Sei lá como é que chama. Com o povo rico. Um lanche, alguma coisa, velho. Que a gente também agora não tem as condições. Então a gente também tem que ter essas coisas. Passa. Vai, 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 vai. Vou deixar aqui até pra gelar. E o ar tá desligado. Então tá com frio, velho. Ah, que legal. Cadê a princesa do... Cadê a té, hein? Deve tá cá. Não banha, não. Té. Tá onde? Vem comer. Olha que rosto lindo. De quem é um anjo, gente. De quem arrasa na escola. De ter voando todinho pra fazer o único e exclusivamente só isso. Existir e estudar. Não é? É o quê? Não, não é. Ela falando que nós é três de recuperação e... Não, e o pior... Vocês querendo complicar a cabeça das coordenadoras pra trocar a nota quantitativa de té por qualitativa, Porque a nota de vocês tá 8 e a dele tá 10. Não, a gente entregou... Com uma irmã igual vocês. Pra essa não ter inimiga não, viu? Nem rei ter não, amor. As... Porque tiraram os 8 e os 8 dela não supriu as notas, porque até tirou 10. Entraram na mente da coordenação, que tinha que baixar a nota de té pra ele não trazer o boletim hoje. Implicar, implicar, implicar pro menino ficar na merda. Baixando ou não baixando, ele passou por média. E quem quis complicar a vida do menino? Passou por média? Quem critica té, passou por média? Não! Vamos pra recuperação? Tu se safou porque tava na sala ainda, né? É o quê? Eu tava fazendo a minha nota. Não, nada não. Não, tem alguém pra falar se tá certa? Pode falar, meu amor. Se tiver errada... Não, por isso mesmo que eu não vou falar, porque se tiver errada, eu não quero... Mas não tem que tentar dar certa? Não tô querendo. Olha o orgulho da tua mãe ali, ó. No bom boral dela. Eu tô querendo viver com ele, mas deixa. Eu vou ficar calada. Falar eu fico melhor. E tu, Daninha, tua voz. Que tu fala tanto, tá tão sorridendo. O que foi que aconteceu hoje? Deixa eu dizer que não foi assim, meu amor. A gente entregou o trabalho junto. Ih, já... Olha, mulher. Não, mulher, peraí, deixa eu precisar falar também? A gente entregou o trabalho junto. Aí, como a gente não participou do Semaec, que a gente não foi pro Semaec, aí a gente ganhou três participações, que a gente não fez. Aí tem que fazer um trabalho, que vale... E a gente fez. Aí a gente fez o trabalho e tirou cinco todo mundo, que é o máximo. E o resto dos pontos, que a gente tá com os cinco, era da participação, que foi três. Que a gente não participou em nenhum dos quatro, e os quatro ficou com três. Aí os quatro ficou com oito no trabalho. Aí a gente ficou com nove, o professor falou, depois tirou, botou oito. Disse que só podia oito, que era o máximo, e até ficou com dez. Deixa eu filmar, né? Mesmo assim, o menino tá com dez. Vocês vão lá, zará, o menino tá com dez, gente. Olha aqui que eu vou babado. O professor me deu dez, porque a mulher, ela falou, tem professor que é humilde, e dá sempre dois pontinhos a mais, e me deu os dois pontinhos, que pra eu ficar com dez em todos. Sim, a gente não sabia disso. Aí quando ela explicou, a gente falou, isso tá bom. É porque a gente não sabia, ela explicou pra gente. Mas baixou, dona, ela não baixou. Baixou, não. Baixou, você tá ali, não vou botar ali, baixou. Baixou a nota dele, vocês conseguiram, parabéns. Baixou, parabéns. Baixou. Estão felizes? Tentaram me entambar. Mas, né, esqueceu que a mamãe aqui trabalha com nossas altas, e eu passei de anos. Sete, mano. Eu só tô bom. Eu só tô bom, Gulli, Gulli, Gulli. Coisa de brincadeirinha, pro menino lá na sua sala, pela mão da mão, o menino dando pegada nela. Aí, lá. Calma, eu vou lembrar isso daí. Isso é outro momento. Eu falei pra ele sair, ele botou a mão aqui, eu saio, menino. Aí, vai mesmo na hora que ele chegou com o boletim e botou pra mim. Aí, a minha sala, né? A minha sala, ela fica, tu namorando nela. Não, ele que já tá namorando contra a menina. Mulher, por favor, sem contar que tá dando na coordenação. Duas vezes hoje, eu falei, Camila, outro momento, mas nós tá em casa, nós tá tendo de uma coordenação, uma escola. complicada a vida, viu? Eu vou saber, vou ligar pra mim saber. Tá o babado, né? Que Camila ficou rodando a escola inteira. Eu tava resolvendo minha roda lá na coordenação. Daninha estava na sala, e a Roda já tinha resolvido a rotura, já tinha sabido. Daninha já tava escrevendo, já tava fazendo todo o carnalho pra ter a qualitativa. E quando ela ficou rodando, quando foi, Daninha, você estava até a procura dela. E é isso, né, Camila? A cada vez piora. Vou pra falar que eu tenho muito pensado em você. É um dó de estupro de acerola. Né, Camila? E essa outra coisa é uma atividade. Olha, tem essa semana pra ninguém ir pra final. Eu não quero ninguém final aqui, não, viu? Mulher, tu ainda deu um prazo, né, do senhor? Não, sem explicação pra você. Sem... Meu Deus! Todas as viagens que eu fizer até o início das aulas, você está dentro de todas. Qualquer viagem que eu fizer, você está dentro de todas, porque eu só pedi o mínimo desde o começo do ano. Passem de ano, não me deem a decepção de ficar em recuperação ao final. Você acabou com tudo. Acabou com tudo. Orgulho mesmo. Orgulho, orgulho. Não, sem... Palmas, Cleans. Muito legal em conjunto. Isso é muito legal. Pessoas que não passaram, a gente está fazendo recuperação, a gente está me dando palma. Eu estou até pensando que eu ia fazer um churrasco até você não sair com você hoje, levar pra algum lugar. Melhor sair. Não é? Porque é aqui... Ah, tem que pensar que eu vou ficar no outro apartamento, mas eu quero sair. Tá, vou pensar aqui numa coisa bem legal pra gente fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.